Fala galera, beleza? Cá estava eu passeando pela internet no meu domingão E acabei aí me deparando com uma notícia no canal do Michael Kister assim Um tanto quanto peculiar Em paralelo os comentários em meu canal estavam empolvorosos Serginho do céu, a Bel tava bêbada, e aí, o que você vai fazer? Eu fiquei pensando, mano, o que eu posso fazer em relação a Bel estar bêbada? Sim, pra quem não tá ligado, é aquela Bel mesmo A Bel para meninas E rolou toda aquela treta com o Digo Rolou, putz, Bel, rolou, putz, Fran Quase rolou, putz, Serginho Farrote Porque a Fran quis me esguelar Igual o Homer pega o Bart assim, ó, pelo pescoço Cês tão cansado de saber dessa treta aí Principalmente quem me acompanha aqui no canal das antigas E eu fiquei impressionado, assim, que a galera veio comentar Como se eu fosse o pai da Bel, tá ligado? Serginho, a Bel tá... Calma, meu povo Eu sei que cês querem ver minha opinião aí a respeito disso Mas... devagar A câmera tava uma bosta, que eu não tinha visto aqui a configuração Foda-se, vamos seguir Mas enfim, nós vamos reagir aqui o trecho da Bel para meninas bêbadas Inclusive tem que adiantar também que essa menina já está maior de idade, meus queridos Então ela pode beber, ela pode fazer o que ela quiser E depois nós vamos reagir aí o pronunciamento da Bel E o pronunciamento também da Fran, né? Ai, que medo, vai... amanhã vai mandar os outros me atacar aí Vai falar que eu tô atacando mulher bêbada agora Enfim, nós vamos ver tudo isso aqui Mas antes, um recadinho Só pra lembrar, galera, que ainda tá rolando a ação do iPhone 16 Pro Max Esse aqui, ó, que lindão, essa coisa maravilhosa Já vou deixar claro também que não é esse aparelho Porque ele já tá aberto É um aparelho novo, né? Que você vai receber em sua casa Ou o valor dele em Pix E cês tão ligado que essa bagaça aqui vale bastante dinheiro, né? Cês tão ligado? Então corre lá, clica no primeiro link da descrição Ou no comentário fixado Você pode comprar vários números Porque tá por 50 centavos Galera, é um valor muito baixo Que você pode levar um aparelho muito da hora desse aí Ostentai com os amigos, né? Aqui, ó, meu iPhone 16 Pro Max É o bagulho do momento Então eu recomendo que você compre vários números Porque é pouquinho Você mal vai sentir no seu bolso E as chances de você ganhar vão ser muito maiores Primeiro, porque você vai tá comprando mais E a segunda é que essa ação tem poucos números Comparados a outras ações que rolam por aí Então a chance é muito maior E já queria aproveitar esse espaço aqui também Pra mandar uns salves Um grande abraço aí pro Cristiano Carvalho Matheus Barbosa Vidal E Samuel Sarte Acho que pronunciei correto o nome dessa galera aí Um salve pra vocês aí, um abração Tamo junto Obrigado por acompanhar o canal Vocês são fodas, mano Essa galera aí que tá sempre acompanhando Olha, eu devo até meu... Não, não, não Calma aí Enfim, um abraço aí pra vocês E bora comprar a ação aí, meus amigos Bora, que o bagulho tá massa Bom, tudo isso aí se repercutiu onde? É, no Twitter No Twitter O Twitter Aprontando de novo Esse merda aqui, ó Esse bostinho aqui, ó Ele que anda aprontando aí Apostando coisas dos outros Vamos lá naquela merda aqui, ó Mas hoje nós estamos de paz aqui, mano Porque é conteúdo Não tem nada demais, é Não tem nada demais, beijo Vai tomar no cu Estamos aqui, ó, no Twitter E quem postou foi esse perfil aqui Nina, né Nina não era o nome da irmã da Bel? Era, né? Mas não é a mesma Nina Enfim, multi details Eu acho que não é Tem até 1300 seguidores só Mas enfim, postou aqui Meio que rindo Muito dos vídeos da Bel Para meninas tri-bêbada Misericórdia Bebaça, mano Nossa senhora, velho Sabe aquelas trends lá, galera Tipo de Eu ano Nas festas de casamento De tipo Ah, eu antes da festa Eu depois da festa Olha a cara da Bel, mano Meu Deus No Ah, mas deixa a mina se divertir, né, mano Tava tri-bêbada mesmo, mano Deixa ela se divertir, velho 18 anos é pra isso aí mesmo E esse moleque, quem que é? Será que é a namorada? Ou essa mina aqui, será que é a namorada? Eita Vamos parar de especular a vida particular da Bel, caralho Enfim, o que a galera tá comentando a respeito disso? Mulher pra mim é esse amigo dela respondendo os comentários Jurando que ela não tava bêbada pra não dar B.O. Ah, então acho que foi o cara que postou, mano Pois então, não adianta fingir É, mano, essa carinha aqui, ó Não tem jeito não, filha Tava bêbada Ela trilouca Meu sonho é beber até cair com a Bel Olha só, a galera tá curtindo, mano A diva está vivendo a adolescência Amo Ela tá com 18? Acho que ela tá com 18, né, galera Não sei se ela tá com 18 ou... Ou... Sei lá Ou tá quase 18 Mas enfim, também não é problema nosso, né Adolescente Deixa a mina viver a adolescência dela aí E aqui no perfil Poponzi tá dizendo que ela se pronunciou a respeito disso, né Meus pais são super de boa Eles sempre me deixam sair e tal Nós vamos ver aqui a hora Gente, meus pais são super de boa Eles sempre me deixam sair Mas, é... Eu... Com 15, 16 anos Eu realmente não tinha muita vontade de sair não, gente É... Esse ano que eu tenho saído mais Porque eu vim aqui pro Rio, né Então aqui eu fiz bastante amizade E também porque as coisas ficam mais perto Então é mais fácil Porque onde eu morava Tudo tinha que fazer com o carro Então já complicava mais Então aqui tem mais oportunidades e tal As pessoas me arrastam pros lugares Eu vou E agora eu tô me acostumando um pouco mais com a ideia de festa e tal Mas até... Ah, mas legal, mano Deixa a mina Ela é adolescente Por mais que ela esteja de maior Ou não esteja de maior Tipo, mano Antigamente rolou todas aquelas polêmicas lá Por conta da... Que ela era uma criança, né, mano Tinha todas aquelas questões E hoje, mano A Bel já é uma adolescente pra adulta Então, mano Massa ver que essa menina tá tendo vida social, né Mesmo depois de tudo aquilo que rolou lá, né Enfim Eu tô achando da hora isso aqui Até o início do ano, gente Eu não gostava de festa Enfim Mas eu adoro socializar Conhecer pessoas novas E eu sou assim mesmo, gente Naturalmente Tá bom? Naturalmente Eu sou assim Meio agitadinha E é isso, gente Me chamem pra rolês Que eu vou, tá bom? Beijinho doce Tchau Tem que avisar aquela outra menina lá Que falou que o sonho dela é ficar bêbada com a Bel Chame a Bel pra rolê que ela vai, hein Ó, mano Ela falou E agora, meus amigos Bora aí ver o que que é A Fran para Meninas É... Tem pra dizer O que que ela disse a respeito disso, né Pra dizer mais preciso E já vou adiantar aqui pra vocês Estou aqui no... No perfil da... Da Fran para Meninas No TikTok E... O vídeo de pronunciamento dela sumiu, mano Ela... Eu vi no canal do My Conquista Ela tava com essa blusa azul aqui, ó Essa mesma É a jeans, acho Enfim, e ela... Ela tava... Opa! Pera aí Era pra me puxar a face aqui Mas enfim Eu acho que ela apagou o pronunciamento Porque aqui é tipo uma zoeira de... Chico Moedas Maurício Moedas e tal É a mesma roupa Mas aqui não tá o... Não encontrei o pronunciamento aqui da... Da mãe da Bel Eu acho que foi deletado Ou foi bloqueado para mim, né Porque vocês estão ligados aqui com o meu histórico Às vezes eu não tô conseguindo ver, né, mano Mas os outros canais estão Então, nós vamos reagir aí Através do canal do My Conquista Um abraço pro Maica aí Um beijo na testa do Maica aí Bora ver Parece a mesma Bel lá daqueles videozinhos, né Ih, tem a mãe dela aqui falando sobre isso A mãe dela já é um pouco mais difícil de gostar dela, né Mas a gente não pode A mãe dela tem cara de vilã, não tem? É Pelo respeito, mano Eu tenho medo dessa mulher aqui pra vocês Vou falar pra vocês Eu tenho medo da cara dessa... Olha só, meu... Eu tenho medo de, sei lá, mano Acordar de madrugada E ela tá com essa cara aqui parada no cano da sala Assim, ó Se as pessoas perguntarem pra mim Do que eu tenho medo nessa vida O primeiro é de ter crise de ansiedade E o segundo é de topar com a mãe da Bel na rua Ou qualquer outro lugar O que me causaria crises de ansiedade também Essa mulher aqui, nossa senhora Que nem o My Conquista falou É um pouco difícil de gostar dela Nossa, a saturação do meu vídeo aqui tá uma merda, né, mano? Acho que melhorou agora A mãe dela falou sobre o assunto Levou na boa, né? E a festa que a Bel deu Tá dando o que falar, gente Tá dando o que falar É um monte de gente Fran, fala com a Bel pra falar de bebê Não, ó Eu não sei de nada Eu vou falar o que eu sei Eu sei Você sabe de tudo Ó, ó Eu sei que a Isabel Falou comigo E com o Maurício Que ia fazer uma festa lá na nossa casa Lá no mato em Maricá Não dá pra ter ninguém Festa não Encontro com uma amiga Tem nem cachorro na rua naquele lugar Aí falou Foi, gente Foi de Uber Com um monte de colega A outra colega Foi com um monte de colega também Foi mais umas 30 meninas Foi, mãe Daqui do Rio Foi tipo mais Seis Um monte de menina, gente Iam até com o Maurício É, um monte de menina Mas tava lá O meninão lá Acho que aquele menino Deve ser meu namorado da Bel Será, mano? Queriam tudo ir com o Maurício A Isabel queria levar essa menina Tudo ir com o Maurício Mas o Maurício não pôde ir Choveu no dia, graças a Deus E aí O que que aconteceu? Pô, parece uma relação Extremamente saudável E é verdade Parece mesmo Longe de tudo Que as pessoas falavam Ela se abre com a mãe Tá ligado? Plot twist, né, mano? Da internet A Fran uma boa mãe, mano? Esse é o maior plot twist Da internet aí Dos últimos anos Muito difícil de ver hoje em dia Já tem que adiantar Que é zoeira, tá? A Fran aí Sempre foi uma boa mãe Foi meio que Sei lá, né? Como é que eu posso dizer? Algum mal entendido Aí toda essa história, né? Vamos dizer assim E até Fez uma festa lá, gente Isabel, quando tá nos lugares Assim, show Parece Em show ela parece que tá possuída Você jura que tem alguma entidade No corpo daquela garota? Nossa Nossa, agora que eu fui ver Que o meu boneco aqui Tá na frente do Michael Kister Foi mal, Michael Ai, sumiu minha webcam agora Aqui, peraí Aê Ficou com uma cara estranha Meu Deus Eu não tava lá Então eu não sei de nada Agora eu vou levar pra ela E você bebeu na festa, Isabel Que todo mundo quer saber Tinha suco, refrigerante e energético Aham Suco, refrigerante e energético Ela tava assim mesmo, gente Ela tava animada E quando ela ficou animada Ela fica com esse jeito Meio de Assim mesmo É normal dela E vocês não conhecem Com aquela cara que ela tava lá Tem que torcer pra ser álcool mesmo Vê Porque A bicha tava descabelada Vocês pensam que Isabel é uma santinha Que Isabel é muito calminha Que Isabel é muito caseira Que Isabel, gente Vem quente, dois fervendo Isabel tem fogo com um rato desgraçado E essa mulher sofreu, né, cara? Porra E essa menina vive na rua E ela é No fim das fotos A Isabel que é a vilã, cara É verdade É que né, aí vocês criam uma imagem da pessoa Que não é a pessoa A Isabel é essa É essa aí que vocês tão vendo Vocês viram que plot twist, galera? A Isabel que era a vilã É essa aí, ó Essa menina descabelada E essa aqui é a A coitada da história, né A mocinha A princesa, né A dela adormecida A como é que é? Aquela da Cinderela, né? Ai, meu Deus do céu Olha o plot twist da internet E acabou vez Você quer falar alguma coisa, Isabel? Nada a declarar Então é isso Isabel bebeu refrigerante É, suco e energético Ela gosta de refrigerante O que você bebeu, Isabel? Suco E ficou com aquela cara, Isabel Cara, muito bom, velho Isabel tá mentindo, gente Ô Fran, ô Fran Agora Vem aqui, Fran Vem aqui Agora sim, mano Posso dizer aí que Pô, muito legal, mano Toda essa questão aí É Eu acho que toda aquela fita Que rolou na internet Foi porque Realmente especulação das pessoas, né De encontrarem Algo a respeito Eu acho que Em tudo aquilo lá É Assim As pessoas quiseram realmente Olhar com carinho Pra tudo aquilo, sabe? Tipo Poderia ser uma criança sofrendo Que bom que não foi, né Isso aí O tempo provou, né Já que o conselho tutelar Foi lá Resolveram todas as situações E a Fran tá parecendo Ser uma mãe muito legal, mano Nossa Tô achando muito foda Esse aqui, mano Continua mentir pra mamãe Né, gente, Isabel Não fez assim, gente Porra, bom demais, cara Foda, foda Eu não acredito Que eu Eu gostei demais Esse vídeo da Fran Aqui com a Bel Sim, cara Porra, velho Que vídeo divertido, velho Legal Melhor coisa É ter uma mãe Que é amiga Pesquisa É, olha os comentários Ela tem 18 e 17 Quando a Bel era menor O povo falava Que a Fran forçava Ela a gravar vídeos infantis Aí quando ela Quase maior de idade Emancipa o povo Que reclama dela Dar festas E ser alegre Morta que eu achava Que a mãe dela Eu acho que a galera Não reclamou, galera Acho que foi só uma parada Que repercutiu Ela é famosa Vai repercutir mesmo Ser super conservadora E a Fran falando Nunca fui E aí tipo assim É tipo Quando repercutiu Aqueles vídeos lá Da Mel Maia Tá ligado Eu tô ligado Como é que a Mel Maia é A Bel é famosa Óbvio que não No nível da Mel Maia Mas as pessoas Têm a curiosidade De saber O dia a dia Da vida dela E eu acho que Não foi por maldade Que a galera Começou a comentar Viralizar isso aí É por curiosidade mesmo Eu acho que é mais assim Porque o tempo Passou muito rápido Parece que assim Um, dois anos atrás A Bel era aquela menininha De 10, 11 anos Que tava todo mundo Querendo proteger E agora já é uma moça Mano Né 17, 18 anos Então Sou esse estranhamento Assim Tá ligado Essa A galera meio que se espanta Mas enfim Ali é os comentários Do vídeo do Maicon Quem quiser ver O link vai Na descrição E tá aí mano Muita gente veio comentando aqui Achando que eu ia descer o pau Nessa história toda E não mano Bagulho mó da hora É massa ver isso Falou